Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem. Para quem quer me conhecer o meu nome é Sérgio Picna, falo de Moçambique aqui na África, concretamente na província de Nampula e agora estou no distrito de Malema. O vídeo de hoje vou mostrar qual é a fonte principal de abastecimento de água potável do distrito de Malema. Então companheiros, bora lá juntos conhecermos esta fonte. Companheiros, a água sai da montanha através deste tubo que foi ligado a partir da montanha e leva água para o distrito todo.